O nosso canal aqui no YouTube é o D.B. Borges Publicidade, faz mais uma cobertura da nossa missa de hoje aqui, desse domingo das 9 horas da manhã. Irmãos, nesse tempo do Natal, a Sagrada Família de Nazaré desponta diante dos nossos olhos como modelo escola de simplicidade e de harmonia. Nessa missa de hoje aqui na Paróquia Divina Espírito Santo, que é 32 barra 34, Guaradois, Brasília, Distrito Federal, Peçamos a Sagrada Família que abençoe as nossas famílias para que sejam autênticos lares cristãos, onde as pessoas das mais diversas idades possam vivenciar a fé, o diálogo e o perdão. Iniciamos com alegria a nossa celebração de hoje, 29 de dezembro de 2019. Acompanhe essa missa maravilhosa. Feliz ano novo, procede já. Vamos juntos aí. Feliz ano novo, Feliz ano novo, Feliz ano novo, Feliz ano novo, O pecado do mundo Tem de verdade Tem de verdade Tem de verdade Verdade de nós O reino de Deus que te és O pecado do mundo Abenço a Deus Abenço a Senhor Abenço a Senhor Amém Amém